A entrevista foi realizada com a dona Terezinha Easter Redin, residente da localidade de Linha Paleta, interior de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, que juntamente com os demais integrantes da família, o senhor Emildo, o Ezequiel e o Cássio, trabalham e administram a propriedade familiar. A propriedade possui 22 hectares, hoje dona Terezinha e o senhor Emildo são aposentados, o cultivo do fumo e a aposentadoria são as principais fontes de renda da família. No entanto, existe uma diversidade de cultivos como feijão, batata, mandioca, cana-de-açúcar, hortaliças e frutas, utilizadas principalmente para o consumo, e o cultivo de milho e pastagens para a alimentação de animais. A família também trabalha com a pecuária para o consumo e para a venda. A avós e pais eram imigrantes descendentes de italianos e alemães que também trabalhavam na agricultura. A família iniciou o trabalho na agricultura com os pais e atualmente o senhor Emildo e a senhora Terezinha e o Cássio trabalham efetivamente na propriedade. O filho mais velho, Ezequiel, é professor universitário e reside em Santa Maria. Cássio é técnico agropecuário. Terezinha e Emildo não completaram o ensino fundamental. Eles fazem parte de uma cooperativa, o que facilita o acesso ao mercado para compras de insumos. A propriedade segue as boas práticas ecológicas, especialmente na produção de alimentos. A produção do fumo é vendida diretamente para as empresas beneficiadoras. Eles recebem assistência da cooperativa, participam de cursos e eventos promovidos por essa instituição e pela comunidade. No momento não possuem nenhum financiamento. A propriedade foi adquirida há cerca de 40 anos, onde metade do valor foi financiado e a outra metade foi pago à vista. Em relação à infraestrutura, a propriedade possui 22 hectares, parte destinada à agricultura e outra parte para a criação pecuária, havendo rotação destas áreas. Possuem tratores e equipamentos agrícolas de pequeno porte. A propriedade utiliza as técnicas de conservação do solo, como a adubação verde, plantio direto, a rotação de culturas, mantendo a cobertura permanente do solo. A região onde a propriedade está localizada é montanhosa, com solos profundos e bem drenados. A família Redim contribui para o desenvolvimento rural sustentável, local e regional, promovendo a continuidade da agricultura familiar, adotando práticas sustentáveis para melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos, bem como para a preservação ambiental. Sous-titrage Société Radio-Canada